Fala galera, boa noite! Hoje é degustação da APA, a minha APA. Acompanha aí! Bom, na verdade, a ideia desse vídeo não é fazer a degustação da APA, porque eu já fiz a degustação da APA, né? Essa APA aqui. Mas a ideia principal, na verdade, é comparar a mesma cerveja no Prime com a mesma cerveja numa carbonatação forçada ou então no barril. Aqui no caso eu tenho um barril com 10 litros que tem exatamente a mesma cerveja. A diferença é que essa daqui eu fiz no Prime e essa daqui no barril eu fiz carbonatação forçada. Bom, vou usar esses dois copos aqui que eles são parecidos, mas não são idênticos. Esse daqui foi o Michael Suel quem me deu. Esse daqui é uma relíquia bem antiga. Vamos lá! Aqui eu tirei a transparência dela. Essa daqui é a do barril. É como se fosse uma com carbonatação forçada. Agora vamos lá pra garrafinha. Tá vendo o vídeo aí uma fundinha? Essas fundinhas são leveduras. Limpar cagada. Aqui eu não sei se foi supercarbonatação ou contaminação. Vamos ver. Bom, aqui a gente já vê muita. Levedura em suspensão. Essa aqui tá bem mais limpa. Como eu usei uma levedura de reaproveitamento, essa aqui todo mundo já sabe a história. Essa levedura ela tem, ela não decanta totalmente. Então ela fica em suspensão. Então ela tá brincando aqui. Mas eu acho que tá supercarbonatada. Vamos? Primeiro vamos comparar o aroma. Ó, a retenção de espuma, a formação de espuma tá praticamente a mesma. No aroma já dá a diferença. No aroma já dá a diferença. O aroma dessa daqui tem um aroma de... Como se fosse um... Lembra um pouquinho do refrigerante? Aroma mais... Essa aqui não. É um aroma mais limpo. Essa aqui parece que tem um aroma um pouquinho mais ácido. É difícil explicar isso daí. Mas é um aroma de... Parece refrigerante. Soda. Quando você abre e sente o cheiro bem longe, lógico. Agora referente aos lúpulos. Nesse daqui eu sinto um pouco mais... Frutas mais amarela. Pouco de cítrico. Aqui já aparece mais o cítrico. Nada de fruta amarela nesse. Essa aqui tá bem mais cítrica. É até mais interessante pro estilo. A impressão que dá que conservou mais os aromas dos lúpulos. Aqui eu consigo sentir um leve caramelo do malte. Consigo sentir um pouquinho malte. Aqui bem lá no fundo. Quase nada do malte. A cor tá exatamente igual. Exatamente igual. Essa daqui dá a impressão... Tá um pouquinho oxidada bem de leve na cor. Mas vamos ao sabor. O sabor muda muito. O sabor no Prime muda muito. Muda muito mesmo. O Prime ele lembra um pouquinho... Assim, tá legal a cerveja. Tá bem próximo uma da outra. Mas eu tô querendo mostrar a comparação real. Aqui traz um pouquinho de... É um gosto de levedura, parece. Parece que intensifica o amargor. Fica estranho. Não fica igual essa, entendeu? Tudo bem que essa cerveja aqui, ela já tem uns offs dela. Que eu já disse na braçagem. Na degustação da braçagem. Esses offs aqui, a impressão que dá é que... Intensifica com o Prime. Coisa que já não sinto na carbonatação forçada. Na carbonatação forçada sai bem mais limpa a cerveja. Bem mais... O sabor bem mais... E isso porque ainda eu controlei a temperatura de refermentação. Não tem contaminação aqui. Mas ela tá com uma leve oxidação sim. Ela já começou a oxidar. A Ismael. Se você sentir um sabor estranho aí, pode ser oxidação, tá? Você não tá tomando essa daqui. Tá tomando essa. E muda, galera. Muda mesmo. Muda mesmo. Demais, demais, demais. Não queria que seja oxidação, sabor. O que eu percebo é que vai sumindo aos poucos. O Priming, sempre pra mim foi um problema nas cervejas claras. Ele aparece. Ele aparece. É impressionante como ele aparece. Não fica, Leida. Não fica igual. Não adianta. Se você tomar só essa cerveja aqui, ok. Você vai tomar, você vai gostar. Não vai nem perceber. Porém, se você comparar com uma cerveja de barril ou cerveja em vaso em contra-pressão. Ah, você vai sentir diferença assim, cara. Tá a diferença. Agora que eu tô tomando só ela, então ela vai de boa. Vai de boa. Parece até a mesma cerveja. Porém, se eu tomo essa daqui, essa daqui já vem mais suave. Vem mais redonda. Parece melhor acabada. É, as duas estão com um pouquinho do... As duas estão com acetato de etila, que remete um pouco à pira. Agora tá mais claro do que quando eu degustei, porque quando eu degustei tinha muitos aromas, sabores que estavam, né, disfarçando. Agora não, dá pra sentir mais. Porém, nessa eu sinto mais ainda do que nessa. A retenção de espuma no Prime ficou melhor. A carbonatação eu usei 6 gramas com li... Agora aqui entra a diferença Master, né? Ó. Aí, ó. Ela já ficou totalmente opaca, porque o fundo tem neveduras. Também tem a questão de que eu acho que eu peguei uma garrafa muito suja, com fundo muito sujo. Aí atrapalha mais ainda. O maltado naquela parece muito mais do que nessa. Muito mais. E nessa aqui o maltado some. Vamos lá, fazer uma comparação de novo aí outro dia. Por enquanto, galera, dá muita diferença. Se vocês puderem partir pra carbonatação forçada, compensa. Compensa. Não é assim também, mas fica horrível, não. Ela só fica horrível se você comparar uma com a outra. Se você tomar só ela, não dá tanta diferença, não. A impressão que dá é que é a mesma cerveja. Mas é igual comparar, por exemplo, a Heineken de garrafa com a Heineken de lata. Tem diferença. Se você tomar só a garrafa, eu nem noto a diferença. Mas se você tomar uma do lado da outra, comparando, mesmo a temperatura, igual tá essa aqui, mesmo a temperatura, tudo igual, você sente diferença sim. E aqui nós notamos diferença na aparência, principalmente agora, né? E no sabor tem muita diferença, cara. É impressionante. Essa daqui, ela tá muito mais lisa do que essa. Muito mais. Não deu pra eu fazer um teste às cegas aqui, né? Que a galera curte. Mas também não precisa não, viu? É sério. Dá pra perceber. Façam o teste vocês também. Vale a pena. Eu vou fazer um cheers com essa daqui, né? Tá mais redondinha. Essa aqui tá melhor. Cheers! Ela. Aí, beleza. Nem vou cacete desligar vocês, senão você tem um tudo, né? Uma altada naquela aparece muito mais do que nessa. Muito mais. Se você achou, ninguém achou. Aí. Caraca, que diferença na peste. Nessa aqui o maltado some. Essa breja, ela tá com muito lupo no fundo. De repente, até por isso que deu essa diferença de sabor aí. Provavelmente essa daqui foi a primeira garrafa. Sabe aquela que você vem pra limpar? Vamos limpar os dutos. Eu tô comparando. Essa aqui, né? É sacanagem. Desculpa aí, galera. Mas... Fica diferente, né? Não tá boa, não. Eu vou tomar tudo. Vou ter aqui só pra falar isso. Tchau. Tchau. Obrigado.